Olá, sou o professor Marcos Roberto e hoje trago aqui para vocês um pouco do ensino do Sutra do Lotus, que é um ensinamento milenar, que teve sua origem lá na Índia, e a qual os praticantes do Budismo, assim como eu, bebem dessa fonte, melhor assim dizendo, fazem as meditações, as suas concentrações, sua busca interior, a sua busca pela consciência, utilizando os ensinamentos do Sutra do Lotus, eu pratico, recito, a meditação, o mantra do Mio Horege Kyo, que aliás, Mio Horege Kyo significa o Sutra do Lotus da Lei Maravilhosa, Mio Horege Kyo é escrito em chinês, e pode ser também Sadharma Kundarika Sutra, que é em sânscrito, mas vamos para o português, vamos para a língua portuguesa, que é o Sutra do Lotus da Lei Maravilhosa. Então, o Sutra do Lotus da Lei Maravilhosa, também conhecido como Sutra do Lotus, ou Sutra de Lotus do Dharma Maravilhoso, é um texto fundamental do Budismo Mahayana, que consiste em 28 capítulos, claro, isso depende da tradução, a tradução chinesa está lá com seus 28 capítulos, então, essa obra é altamente reverenciada, revelada por sua mensagem central de igualdade espiritual e da capacidade de todos os seres alcançarem a iluminação. Então, aqui está uma síntese, eu trago aqui para vocês uma síntese geral dos principais temas e ensinamentos que é abordado em seus capítulos, então, por exemplo, no capítulo Introdução, que é o início, óbvio, lá o Sutra do Lotus começa com o Buda Sakyamuni, em meditação, quando ele emite uma luz que abrange todo o universo, né, diz que sai uma luz, né, de entre as suas flechas de luz, né, o raio de luz, e entre a sua sobrancelha, enquanto ele meditava, né, então, quando ele emite uma luz que abrange todo o universo, isso motiva seus discípulos a questioná-lo sobre a origem dessa luz, né, então, uma forma resumida, é muito mais abrangente, então, os capítulos, né, o conteúdo dos capítulos aí. Também, por exemplo, do capítulo 2, né, que são, do capítulo 2, que é denominado lá de meios apropriados até o capítulo 9, né, do capítulo 2 ao 9, lá tem relatos, né, das práticas anteriores do Buda, né, então, nesses capítulos, o Buda descreve suas vidas passadas, né, como um Bodhisattva, né, um Bodhisattva é uma pessoa altruísta, né, vamos dizer assim, né, para entender um pouco melhor, é uma pessoa de altruísmo, né, altruísta, se preocupa com o outro, né, então, nessas partes, né, do capítulo 2 ao 9, lá é mostrada, né, a sua jornada do Buda, é, mostrando sua jornada de iluminação ao longo de várias eras, né, não é uma síntese, né, não é tão simples assim, né, o conteúdo é bem mais abrangente, só estou trazendo aqui uma pincelada, né, para aguçar a curiosidade de quem queira saber sobre esse ensinamento, né, no capítulo 10, né, lá os discípulos, né, Bodhisattvas, né, nessa parte aí, o Sutra introduz, né, os discípulos que se comprometem a alcançar a iluminação e difundir, né, os ensinamentos, né, a propagação, né, do Buda, né, isso mais ou menos é o que está no capítulo 10, lá, do capítulo 11 ao 14, né, lá tem parábolas, né, então o Sutra utiliza parábolas parábolas e histórias, né, para transmitir ensinamentos profundos, como a parábola do rei Hábio, né, e a parábola do filho pródigo, por exemplo, entre outras, né, então vai ser encontrada entre o capítulo 11 e o 14 lá, já no capítulo, entre o capítulo 15 e o 22, né, entre esses dois capítulos, tudo que vem entre esses capítulos, 15 e 22, lá o estabelecimento, acontece, né, o estabelecimento do coração do Sutra, né, então esses capítulos são conhecidos como os capítulos do coração e apresentam o ensinamento central do Sutra, que é a doutrina da Budeidade, né, quando a pessoa atinge a iluminação, né, o que é um Buda? Buda nada mais é do que um ser sábio, né, é uma condição de vida, né, assim como tem os dez estados da vida, né, tem o primeiro estado nessa sequência, né, o primeiro estado sendo o estado de inferno, o mais baixo estado de vida, você também tem o mais elevado estado de vida, que no caso é o estado de Buda, então, né, a Budeidade, né, que é inerente em todos os seres, né, conhecida como o Lótus Branco, né, da Lei Maravilhosa, né, a Budeidade é ele. E, no capítulo, entre o capítulo 23 e 27, né, lá é considerado como o capítulo da oferta do Dharma, né, o que é o Dharma? Dharma são todos os ensinamentos, né, deixados pelo Buda, são os ensinamentos do Buda. Então, aqui, o Buda oferece várias profecias sobre a iluminação futura, né, de seus discípulos, destacando a importância de acreditar no Sutra do Lótus, né, lá é dito que o portal da sabedoria do Buda somente pode ser ultrapassado, né, por meio da fé, por exemplo, né. E no último, né, nessa tradução chinesa, de 28 capítulos, o 28º, lá é um resumo, né, e encerramento, né, considerado como um resumo e o encerramento do ensinamento, né. Então, o último capítulo, né, o 28º, ou 28º, oferece um resumo dos principais ensinamentos do Sutra, né, e encoraja os seus praticantes, né, a propagá-lo no futuro, aí. Então, como é um ensino milenar, né, é bem, segundo fontes, né, bem antes da era cristã, bem antigo, né, e que está aí até hoje, aí. Então, em resumo, né, o Sutra do Lótus, né, da Lei Maravilhosa, é uma obra essencial do Budismo Mahayana, que enfatiza a universalidade da iluminação. Então, afirmando que todos os seres têm a capacidade de atingir a Budeidade, né, e ele apresenta ensinamentos por meio de histórias, parábolas e profecias, fornecendo uma visão inspiradora e esperançosa, né, da jornada espiritual aí. Bom, eu queria fazer também um paralelo entre o Budismo, né, e a Psicologia, há uma relação, talvez, aí. Lógico que isso requer mais pesquisa, não estou afirmando nada, apenas uma divagação, né. Então, aqui, a relação entre a meditação, né, como prática no Budismo, especialmente no contexto, né, do Sutra do Lótus, e a Psicologia Moderna é profundamente interessante e relevante. Então, ambos os campos estão preocupados, né, com a exploração da mente, né, da consciência e do bem-estar humano, né, embora, né, com abordagens diferentes, né. Tanto que, se você pegar, né, o significado da palavra mantra, muitos acham que é uma frase, né, um aforismo, mas não, mantra, a palavra mana, de mantra, significa consciência, né, e tra é como se fosse uma outra palavra que fosse em busca, né, em busca da consciência. Então, quando você faz a meditação, você está em busca da sua consciência, ou seja, a gente pode definir o mantra como um método de meditação, não uma frase, como muitos dizem, né, mas sim uma metodologia, uma forma de praticar a meditação. Então, vamos explorar essa conexão mais a fundo. Por exemplo, consciência e autoconhecimento, né, tanto a meditação budista, né, quanto a psicologia moderna valorizam a exploração da consciência, né, e do autoconhecimento. A meditação budista, como ensinada no Sutra do Lótus, incentiva, né, os praticantes a olharem para dentro, né, lembra que nós falamos do mantra, né, né, é consciência e o tra talvez seja lá, né, em busca, né, em busca da consciência, em algo interior, né, então, a incentiva lá, né, os praticantes a olharem para dentro, a observarem, né, seus pensamentos, emoções e estados mentais, aí. Isso, né, promove uma compreensão mais profunda de si mesmos, né, que é o objetivo central da psicologia moderna, especialmente a psicologia humanista, né, e da psicologia positivista. Tem também a questão da redução do estresse, né, e promoção de bem-estar, né, tanto a meditação quanto a psicologia moderna, é, reconhecem os benefícios, né, da redução do estresse e da promoção do bem-estar mental e emocional, né, a meditação, através da atenção plena e da concentração, ajuda as pessoas a gerenciar o estresse, a ansiedade e a cultivar o estado de calma, né, a psicologia moderna desenvolveu abordagens terapêuticas, né, como a terapia cognitivo comportamental, né, o TCC, e a terapia, né, da aceitação e compromisso, né, o ACT, que incorporam aí práticas, né, de mindfulness, né, mindfulness, né, mindfulness, não sei a pronúncia do inglês, mas mais ou menos aí, né, práticas de mindfulness, né, inspiradas na meditação budista, aí, e tem também outro caso, né, que é a transformação do sofrimento, né, o Sutra do Lótus, né, e outros ensinamentos budistas, enfatizam, né, a transformação do sofrimento humano, isso é semelhante à psicologia, né, que busca ajudar as pessoas, é, a lidar com traumas, depressão, né, e outros desafios emocionais, né, ambos reconhecem a capacidade de mudança e crescimento pessoal, é, tem a questão mente e corpo, então, a meditação no budismo, muitas vezes, envolve uma conexão profunda entre mente e corpo, é, reconhecendo que eles estão interligados, né, a psicologia moderna também reconhece essa conexão com abordagens como a psicosomática, né, as questões psicosomáticas, que estuda como as emoções afetam o corpo e a psicologia da saúde, né, que explora lá a relação entre saúde mental e saúde física, então, por último, né, é, a questão do desenvolvimento da empatia e da compaixão, né, que é importante também, tanto a meditação budista, né, quanto a psicologia moderna, enfatizam o desenvolvimento da empatia e da compaixão, a meditação da bondade amorosa, né, no budismo, é uma prática específica para cultivar a compaixão, né, enquanto a psicologia positiva estuda o florescimento humano, né, que inclui a promoção da felicidade e do bem-estar, né, de outras pessoas, resumo, né, já finalizando, né, é, a meditação a compaixão praticada no budismo, especialmente no contexto, né, do Sutra do Lótus e a psicologia moderna compartilham objetivos e princípios comuns, né, relacionados à exploração da mente, né, promoção do bem-estar e desenvolvimento pessoal. Embora suas abordagens possam diferir, né, em alguns aspectos, ambos contribuem, né, para uma compreensão mais profunda, né, e uma vida mais saudável, né, e significativa para as pessoas, né, então a integração dessas perspectivas pode ser benéfica para aqueles, né, que buscam uma jornada de autoconhecimento e crescimento pessoal aí. Bom, espero estar contribuindo, né, e finalizo também aqui, dizendo que eu pratico, né, o budismo de Nichiren Da Shuni, inclusive esse mês de setembro, né, de 2023 aqui, completou, sei lá, 34 anos, né, de prática assídua, né. Psicologia, eu não sou tão expert, né, não sou especialista, né, pouco que sei, são pesquisas feitas, mas o budismo, eu posso afirmar, né, que eu pratico, né, o budismo de Nichiren Da Shuni também há 34 anos e posso dizer que funciona muito bem quando o assunto é a busca interior, né, a busca da consciência, vale a pena. Por enquanto é isso, forte e caloroso abraço.